Música Bom dia meus amigos da página do Circuito de Memória, ZL Estou eu hoje aqui autorizado pela mãe Daniela Mãe desse menino lindo que é o Paulo Henrique, certo? Eu vou já deixar ele falar com a gente aqui Paulo Henrique se apresenta para o pessoal aqui da página do Circuito de Memória Do lado de baixo do trem Fala para mim aonde você mora, quantos anos você tem E desse parque que você está achando que está ficando bonito Você vai brincar bastante aqui Eu quero ouvir você falar, fala para o pessoal aqui para nós Bom, eu moro na Luz do Corto Endereço 140 E eu estou achando muito bonito o parque, principalmente a Nova Quadra Nossa, por que a Nova Quadra você... É por causa que a quadra antiga, ela tinha buraco Só que aquela nova não tem Ah, legal! E além da quadra, você vê também o que? Você vê, tem aí bastante coisa mais aí É, tem mais, muito mais coisa, tem mais coisa do que essa parte aqui, ó Essa aí é o circo É, sei lá o que O circo, é Eu acho que eles vão colocar algumas atrações daqui uns dias Exatamente! E além do circo, a quadra, o que mais você viu de bonito? Está mudando aí Bom, bom, mais ou menos Olha aqui, fala olhando para a câmera Mais ou menos, eu achei muito bom, sabe por quê? Por quê? Porque não tem as salas? Sim Onde fica a diretoria e as coisas? Certo, certo! Então, eles fizeram pintura, então eu achei muito bonito Ah, legal! Agora, veja bem, eu estou vendo lá, sua mãe está trabalhando ali Num canteiro ali, numa horta É, eu achei bonito isso, você acha bonito isso? Também! Fala aí também da horta, para o pessoal ver da horta O que significa essa horta? Plantas? É, significa para alimentar as pessoas Pois me acompanha aqui, assim, como que é? Significa o quê? A horta para plantar alimentos ali É, plantar alimentos é uma coisa útil Isso Que ajuda muitas pessoas Sim Mesmo se a pessoa não tiver nada para dar para a horta, a pessoa pode plantar Olha, que legal! Então é importante plantar e a horta vai ser bem-vinda Mas você não acha que as pessoas também têm que cuidar dessa horta? Tem que cuidar sim, né? Porque senão as plantas ficam fracas e não dá para comer É isso aí, está vendo? E você vai vir aqui cuidar dessas plantinhas? Sim, só quando não tem escola Ah, tá! Depois da escola, aí você vem aqui cuidar das plantinhas? Tá Ah, legal! E você quer deixar algum recado, assim, que você falar para as crianças Para elas poderem cuidar desse espaço aqui, para que ele fique mais bonito? Eu quero dar um recado Fala assim, dá um recado para o pessoal, para eles cuidarem desse parque aqui Como tem que fazer? Eu queria dar um recado, só que vocês têm que cuidar do parque Para senão as gramas ficarem ruins, as árvores ficarem fracas Então, se a gente não cuidar... Limpo, manter limpo... Se a gente não cuidar, o planeta Terra vai ficar poluído Que nem na escola, que não pode brigar, não pode fazer nada Isso, tem que zelar um do outro Cuidar um do outro Tem que cuidar um do outro, mas não pode brigar, se a pessoa brigar vai estar poluindo mais Isso, e a questão também de não ficar jogando papel de qualquer jeito no parque É, não pode jogar Vai ter a lixeira, não é isso? Tem a lixeira Põe o microfone aqui, você está esquecendo o microfone Tem a lixeira Tem gente que não sabe nem que existe lixeira, porque não colocam o lixo na lixeira Tá vendo, gente? Olha isso aí, então o certo é colocar o lixo na lixeira É, porque o próprio nome já diz lixeira Legal É isso aí, manda um abraço pra todo mundo aí Que você mora aqui no La Pena, no Naí, na Gabi, na União de Vila Nova Que você está feliz estar aqui Bem, eu nasci em Minas Gerais Eita, você é mineiro, nasceu lá em Minas Gerais, veio pra cá Mas você nasceu lá em Minas Gerais, vai conhecer o seu pai há muito tempo Conhecer o pai e sua mãe O pai Rogério E a mãe? É, meu pai também Ele nasceu em outro lugar Só que depois ele foi pra outro lugar chamado, sabe o que? O que? Minas Gerais, porque ele morava na roça e lá tinha um monte de animal Olha que da hora Que bacana, muito legal Gostei demais de falar com você, sabia? Eu achei você um menino muito inteligente Agradeço a sua mãe e seu pai por deixar você falar comigo aqui, né? Eu pedi autorização pra eles Eles autorizados pra me falar com você Que é um menino muito inteligente E sei que vai estar aqui no parque E vai cuidar desse parque muito bem Sim É isso? Manda um beijo aí pra todo mundo Beijo Aê, toca aqui agora Fui Obrigado, Paulo Henrique Tchau, obrigado a você Agora vai brincar Tá Vai com Deus É isso aí, fui Quem nasce do lado de baixo da linha do trem Amém Amém